Música Senhores, senhoras, estamos agora diante do novo episódio de João Caetano JC Então já sabe, já deixa o like, vem comigo e vamos assistir, bora, bora Encontramos uma mensagem do Gabriel e ficamos desesperados, vai Gabriel Toma! O que você tá fazendo aí, velho? Espama JC aí agora no chat, espama! Ô, calma, ô, calma, não, 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 não,alei Ô, 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 ô Calamou, pegou assim não quer quem entra a putack, vê que isso dá a putack É o pé baby Ô, ô, o Gabriel sumiu, velho Gabriel sumiu O Gabriel tá com a tita O Gabriel pegou a tita Mas seria engraçado se o Gabriel tivesse com a tita, viu? Seria muito engraçado Nossa, seria engraçado pra caralho Seria engraçado se o Gabriel estivesse com a Tita e com a Vitória Porra Gabriel sumiu, mano Vocês estão aqui discutindo por causa de menina Meu irmão sumiu, não voltou pra casa hoje Vai, 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 vai Serela, serela, serela Você vai ficar preocupado, mano Tá um putão, tá um putão Não aparece Como assim, irmão, o cara foi pra escola e não volta Não volta Mano, você acha que eu sei, velho Eu tô aqui de trouxa Você é trouxa É que ele não foi, ele nem foi pra escola Ele não, ele não voltou da escola Ele nem foi A minha mãe deixou ele oito horas da manhã Na frente da escola dele, sete horas, sei lá A diretoria ligou pra gente falando que o Gabriel Nem marcou presença nas aulas Ai, que coisa boa Olha o Peneves olhando pra isso e falando O que que eu tô fazendo aqui Peneves olhando e falando Mano, esses dois caras na frente É tudo um desbando de bocó Não, velho, nenhum Não faz sentido, mano E motivo, você acha que o Gabriel teria motivo? Não tem motivo, cara Não, ué O Gabriel tem tudo E eu não tô falando só de coisa material e coisa boa Tô falando de amigo que ama Eu tô Se meu irmão tiver feito alguma coisa E se alguma coisa tiver acontecendo com ele, mano Ai, meu Deus do céu Calma, João Calma, João Deve ter algum motivo, velho É, deve ter algum motivo, pô Ô, Peneves, para de falar, mano Você tá falando pra caralho Que motivo? Não tem motivo Pelo menos um zap, velho Um zap Escuta em 2x Um pix Manda uma mensagem de fumaça Poxa Cara, ele devia tá triste com alguma coisa Devia Pra ter chateado Tá bom, tá bom Não é assim que esse aqui Resolve as coisas Aonde que ele pode tá, mano? Ele tá na Raston Motors Lá no antigo emprego dele Você sabe, ô Paulo? Mano, velho Eu acho que, tipo assim Será que você não foi pra casa De algum amigo Algum negócio dormiu? Caralho, ô Peneves Cala só a boca, mano Puta que pariu Só abre a boca pra falar merda E quando abre a boca Cala a boca Fica quieto, Peneves Não dá não Ele foi atrás de pode Você não vai estar com minha ex, né, Pabllo? Mano, eu já te faço Ih, ó o cara, mano Sem camis Abriu na porta de bonitinho, né? Ih, ó o cara, viado Ô, para aí, rapaziada Pelo amor de Deus Ah Ô, pera aí Corsinho e cornão, Zanelão Ah, entendi Cornão, né? Galera, o meu irmão sumiu Mas eu te imposto Meu irmão sumiu Vocês vão ficar discutindo Essas três de vocês agora, né, mano? Foda-se o Gabe A questão mesmo é a Tita Pra ver com quem vai ficar Ah, João Depois a gente sabe isso aqui, velho A gente sabe Um bagulho sério Salve, Pedro Canela puto CMU Pablo Por causa da Tita Mas lembrando que a Vitória TBM é ex do Pablo Rapaz, aí você tem um pinto Não, você tem um ponto Muito bom Muito bom lembrado É o que eu falei, né O Peneves, ele pega todas, né? É óbvio E agora, mano? E agora? Tô tentando pensar em alguma coisa Minha cabeça não bate Pelo menos se ele, sei lá Decide se sumir Ele tinha que deixar alguma coisa Será que não deixou nada, não? Não deixou Mano, será que ele não levou Algum negócio com ele? Sei lá Não deixou alguma coisa pra trás? Não sei, velho Qualquer coisa Tá bom É isso que a gente vai tentar subir agora É isso que nós vamos ter que descobrir Transições milionárias Toma Ai, meu Deus do céu Alguém socorre a Tia Lucy Ela tá puta Mãe? Mas peraí Cadê o véio da lancha? O véio da lancha não tava aí na casa, não? Hein, chat? O que aconteceu? Cadê o véio da lancha? Ele não tá mais aí com a Tia Lucy? Oi, 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 oi Mãe, o que foi? Que cara é essa? Não chora não, hein? O que foi? É O Gabriel foi lá O Gabriel foi lá pra Cascavel Atrás da Emanuele lá Pelo menos a coberta ele não levou, ó Tá vendo? Ele vai passar frio Nada, 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 nada Ainda não Ele levou tudo, véio Caraca, eu não acredito que isso tá acontecendo, mãe Sério, eu não acredito Abre a outra porta, deixa eu ver realmente se ele levou tudo, João Acredito que isso tá acontecendo, não é possível Mas tá bom, vai Deixou A língua dele O PC E os cubos mágicos Não deixou o quê? O quê? Que ele deixaria? Pelo menos quando eu sumir Eu deixei uma carta pro meu pai É igual aquela muito forte, né? É Tá bom É, uma ideia Ele pode ter deixado uma carta, mãe Vamos procurar Vamos procurar Procura É Miguel 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 Tamo junto Aí, aí, aí Tá tudo os bagulho aí Como é que ele foi embora? Foi nada Aí, ó Tá tudo aí, ó O Gabriel tem dois AirPod? Por que ele tem dois AirPod? Mãe, 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 mãe Não tô entendendo Aí, ó As roupas tá tudo aí, ó Nada Não tem Não deixou nada, eu acho Acho que... Dessa vez foi pra valer, hein, mãe? Não tem Não tem Nada Ai, lá vem o Pablo de novo Vai, Pablo, vai Vai Os dez segundos de brilhantismo do Pablo agora É É Ai, meu Deus Você vai me falar, então, que ele escreveu no bloco de notas do computador É isso, Pablo É É isso Levanta Sai dele Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Mano Realmente Não tem nada a ver com o Gabriel Deixar uma carta Por que que ele escreveria se a gente tem internet hoje? Sandra Alves da Silva deu dinheiros BRS Salve, Sandra Alves Dólar 2 Oi PQN foi pra 9 graus temporada? Por que que eu não fui pra 9 na temporada? Exatamente do mesmo motivo Porque eu ainda não tô jogando com o Neymar O PSG ainda não me contratou Não sei Não sei Me ajuda aí Não sei, Sandra Ligou Acho que é por isso Aqui Olha lá Vai ser alguma coisa Abrir arquivos Discord Starbucks É Resources Nova pasta Cola Nego O que é? Mileia Mileia Mãe Mãe Vem cá Vem cá Sim, aqui Chão Mileia Família e amigos Preciso de um tempo pra mim Meu Deus Nossa Família e amigos Parar por a cabeça no lugar Não me procurem Vocês vão estar perdendo mais ainda o tempo de vocês comigo Caralho, mano Mas quem? Olha, a redação não era forte dele Já estou longe Mais longe do que vocês possam imaginar Quando for a hora eu volto Amo vocês Porra Preciso de um tempo pra mim Parar por a cabeça no lugar Ó, ó, ó Ó Vozinha de fundo dando eco Procurem Vocês vão estar perdendo mais ainda o tempo de vocês comigo Eu estou longe Mais longe do que vocês possam imaginar O Gabe foi virar traficante É isso Ele foi vender droga Tá Ele foi vender droga Por isso que não é pra ninguém achar ele É isso Ou foi vender pode, né Agora a tia Lúcia vai dar um chilique Calma, amor Calma, tia Lúcia Calma, tia Lúcia Calma, amor Calma, tia Lúcia Alguém pega um chá de camomila lá Lá pra tia Lúcia, pelo amor de Deus Liga, liga, liga Liga pra polícia Tem, tem sim Tem como você E em propriedades Aí você vê ali O tamanho da tua língua, Zanela É isso que tem como ver ali Você quer mais o que de dica aí, ô meu guerreiro? Porra E aí, mano A gente vai fazer o que agora? Agora a gente não faz nada, né Agora a gente toca a vida O Zanela continua brigando lá com o Peneves Que é isso que eu quero ver Não faz nenhum sentido, velho Pra onde que ele vai? O Gabriel não ia longe Ele não sabe Gabriel foi vender pendrive Se ele pegou, galera A roupa dele O Gabriel pode estar em qualquer lugar agora É isso, deixa ele Ele pode ter pego um ônibus Pra sei lá onde Pra Curitiba Pode ser que ele Ele foi pra Cascavel Não sei que ele tem ido pra casa do meu pai Não, pra Cascavel Você acha que ele vai atrás de homem? Ele vai atrás de mulher Dele, na verdade, né Ah, meu Deus do céu Ô gordinho do bololô Ô Nathan E aí E aí, mano Você sabe alguma coisa do Gabriel? Você viu ele? Pior que eu não sei, mano Ele faltou hoje na aula Não tá me entendendo Deixou na mão Aprende seu trabalho Estou sozinho Perdi quanto? A gente sabe não pra hoje Ele faltou hoje Ele não foi pra escola, né Ele vai pra malhação Certeza que ele vai pra malhação Ele vai pra malhação Ele vai pra malhação Ele vai pra malhação Porra, gordinho do bololô A gente não sabe onde ele tá Vai, vai, vai Ele sumiu Tá puto Ele pode sair procurando na rua Não sei Matando Liga pro pessoal do seu colégio Pergunta de um professor Rapaziada É... Fique aqui Vocês estão presos Tá? Ninguém sai dessa porra aqui agora Eu... Eu preciso de estar aqui Mano Para Para tudo Se o João Caetano For visitar O Maradona Agora Eu vou ficar muito puto Viado Juro Porque tá sendo muito previsível Se ele foi ver o Maradona Eu paro Tá? Não, não é possível isso Não é possível Calma, mãe Fica tranquila, tá? Quem que é? Então A gente tem que contar pra ela Mas não tem o que fazer Ela é quem? E aí? Como é que tá? Oi E aí, mãe O que foi? A Paty tá aí? Tá, tudo bem? É... A gente pode entrar? O que é isso? 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 Claro, entra aí O que é isso? Ah, ela chegou agora Estava tomando banho Você chama ela, por favor? Tá, chama Chama ela lá Guerreira Como será que ela vai reagir? Tá meio louca, hein? Se prepara Senta primeiro, hein? E aí, garaninha? Dá um film de vocês aí E aí? Senta primeiro, hein? Oi De boa Não, não acabou não, né? Não, não acabou O que é isso? Vocês estão muito estranhos Estão me deixando assustada Paty, é melhor você sentar Senta aí Que a gente... Mano, o que aconteceu? A gente pensou em te ligar Mas a gente sabe Que você é maluca Da cabeça E você ia pirar Então, enfim O que aconteceu? Eu vou conversar com você Pessoalmente Gente, eles estão me assustando Fala logo Paty, eu sou o Gabriel O que é o Gabriel? Ele sumiu Ele não voltou para casa E ele voltou tudo Eu vou para ele, Paty Gente, é óbvio Que ele não voltou para casa Ele está fazendo trabalho Minha Nossa Senhora da Aparecida Minha Nossa Senhora da Aparecida Mano, é possível Trabalho, doita Ué, eu estava com o Gabriel até agora Eu fui no McDonald's encontrar ele Hã? Oi? Sim Como assim? Ué, eu estava comendo um lanche com ele Estou fazendo um trabalho com uma amiga dele No McDonald's, ué Se saudou? Agora? Que amiga? Agora quanto? Que amiga? Que amiga? Tá, eu estou indo Mãe Explica A mãe explica Eu estou indo Eu estou indo no McDonald's Oi Oi Que amiga? Eu estou indo Que porra de Ai, está doendo minha boca Que porra de amiga, caralho A Cê está fofo Acabou de sair Acabou de sair aonde? Acabou de sair aonde? Acabou de sair aonde? Ele acabou de sair daqui Você acabou de sair? É A gente está fazendo trabalho aqui Cadê ele? Tá, mas para que lado? Ele foi do que? De Uber? De carro? Do que? Ele só saiu Meu Deus do céu Gabriel Porra Gabriel Tchau 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 Tchau